Dizem que os bancos oferecem ótimos benefícios aos funcionários. Que quanto maior é o banco, maior é o valor do Vale Refeição e Alimentação. Na verdade, o valor do VA e do VR são os mesmos em todas as instituições financeiras. E assim como os índices dos salários, o aumento do VA e do VR também é conquistado pelo movimento sindical a cada campanha nacional. Nada disso é benefício. É luta. É conquista do sindicato. E você? Vai continuar sendo influenciado por mentiras ou vai atrás da verdade? E aí E aí E aí E aí